As iniciativas que se destacaram na rede SUS de cuidados à pessoa com deficiência foram premiadas pelo Ministério da Saúde. A cerimônia também marcou uma década de consolidação das políticas públicas que garantem os direitos desses brasileiros. Há 10 anos é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite, que garante aos brasileiros com deficiência cuidados especiais, sobretudo na saúde. De lá para cá, muitas iniciativas surgiram para ampliar e aprimorar esse atendimento. E a premiação do Ministério da Saúde, criada este ano, vem para destacar as melhores práticas. Uma década dessa política pública que tem trazido tantos benefícios para os brasileiros de uma forma geral. O Sistema Único de Saúde é uma ferramenta fundamental para que esses direitos sejam implementados. Das 93 experiências inscritas, 5 foram contempladas. 3 em Minas Gerais, uma no Rio Grande do Norte e uma em Pernambuco. A APAI de Contagem, em Minas, venceu com o melhor projeto de intervenção precoce nas pessoas com deficiência. Temos como principal objetivo atender as famílias e usuários para que tenham autonomia, independência, favorecendo uma qualidade de vida para as pessoas com deficiência. No Brasil, 24% da população tem algum tipo de deficiência. São cerca de 45 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. O desafio da rede de atenção é acolher, garantir mais acesso e inclusão e transformar a realidade local. A construção das políticas públicas de saúde voltadas às pessoas com deficiência escuta os seus gestores locais. E mais, abre espaço à criatividade de cada um. É um governo que se constrói com legitimidade, porque se constrói com apoio na prática que vem de baixo, do povo, do gestor, do enfermeiro, do médico, ou seja, de todos aqueles que estão no dia a dia das pessoas normais e correntes que vivem por esse país. Isso que nós vimos aqui é o SUS do dia a dia, que no dia a dia traz a esperança para aqueles que precisam de nós. Então, os centros especializados em reabilitação, do mais simples, o nível 1, ao mais complexo, o nível 4, têm o mesmo propósito, que é conferir dignidade para aqueles que buscam essas instituições. Então, os centros especializados em reabilitação, do mais simples, o nível 1, ao mais complexo, Então, os... camada aqui no campo de criação, do mais simples que vocês podem acessar esses movimentoshos e veículos de ter性 jesterselaptos.